O jovem recebeu um choque elétrico de alta tensão quando tentava pegar uma pipa numa subestação de energia do Parque dos Pinos. Ele foi socorrido pelo SAMU em estado grave. Foi mais um ato de extrema imprudência e desta vez não de uma criança, mas de um jovem de 23 anos. Ele passou pela cerca do centro de distribuição e se aproximou de um dos transformadores de energia com uma voltagem de 130 mil volts, o que levou o rapaz a sofrer graves queimaduras. Ele foi socorrido no local por uma equipe médica do SAMU. Após cerca de 30 minutos, foi transferido ao Hospital das Clínicas Unidade e Emergência. Apesar das queimaduras, Marco Aurélio Souza de Jesus a princípio estava consciente. O pai dele chegou poucos minutos após a ambulância ter saído e aparentava um sentimento de revolta contra o procedimento do filho. Eu encaro isso assim, que nem a desobediência, né? Porque a gente até numa certa idade, quando tem os pais que falam, os pais ensinam e avisam. Aí você leva pra igreja, foi pra igreja, desviado hoje, tá desviado há um certo tempo, um bom tempo da igreja. Aí você quer o quê? Você quer que venha bênção pra sua vida? Ou você quer que venha maldição? Aí a mãe veio aqui pegar ele no chão aqui, ele ainda xingou a mãe de desgraça aqui no chão ali. Uma viatura do corpo de bombeiros também foi acionada, bem como a polícia militar, preservando o local para os trabalhos da perícia. Os policiais não confirmaram sobre a informação que uma outra pessoa também estaria na companhia de Marco Aurélio. Cerca de meia hora após o acidente, dois funcionários da CPFL chegaram à subestação e realizaram uma pequena vistoria e constataram nada de anormal no sistema de distribuição. Um chinelo e a possível camisa da vítima, que apresentava sinal de ter sido queimada, foram deixados no local. Embora alguns moradores das imediações tenham comentado a demora na colocação de muros no terreno, o pai do jovem não acredita na responsabilidade da companhia no fato. Eu não vou culpar não, a gente não pode não culpar eles dessa forma não, porque se você tem o seu filho, você tem a mãe, tem que ter alguém para cuidar, você entendeu? Quando é de menor, agora depois de maior, você tem placa avisando que ali tem energia elétrica, quem não sabe que é um fio de alta tensão? Na mesma subestação, em julho desse ano, o menor de 14 anos morreu eletrocutado quando tentava recuperar uma pipa enroscada ao sistema de distribuição de 18 mil volts. Luiz Fernando Lufio para o Jornal da Clube.